E aí galera, aqui quem fala é o Itarumaka, e estamos hoje aqui para mostrar a loja do Hardware e do Davison, beleza galera? Estamos aqui na parte de roupa, estou dando um giro, vou mostrar agora os bonés. Beleza galera, agora vamos mostrar os brinquedinhos aqui, brincadeiras à parte, eu vim escolher o meu aqui, olha essa moto aqui ó, essa moto custa R$ 1.396.000. Olha essa outra aqui, olha essa outra, não está pegando. Aqui ó, eu vim escolher a minha né, não sei, estou em dúvida, não sei se eu compro se eu levo essa, ou se eu levo essa aqui ó. Ok. Olha só que escapamento. Olha esse aqui agora. Olha aqui ó, a águia. Olha o tamanho dessa roda aqui ó, é roda de igual de carro. Que tamanho é grossinho? Meu pai, eu acho que eu vou levar essa. Isso aqui tá cabendo no meu bolso. Uma piadinha né gente, para quem vê pensa que eu estou podendo. Beleza? Olha essa outra aqui ó, mais estilo alemão. Olha a moto da Alemanha, antiga. Me dá um voltado para baixo. Olha essa outra aqui. Bom, essas motos aqui é na faixa de 3 milhões mais ou menos. Essa aqui é 1 milhão. Tá barato. Tá vendo pra ver? Tá vendo pra ver? Olha aí ó. Vamos ver essa. Olha que motos lá ó. Estou em dúvida, é uma moto mais da hora que a outra, estou em dúvida, se alguém quiser me ajudar, escolher aí qual vocês acham melhor levar, olha essa, essa aqui parece a moto do Batman, parece a moto do Batman, olha só o painel, caramba, sai aqui o som da música, tem essa aqui, olha, olha essa aqui, dois farol, parece farol de carro, essa aqui é o precinho de 3.344.000 com a entrada de 350.000. Beleza galera, aqui é a Icaro Marca, em Hamamatsu, na loja de Harley Davidson. Obrigado.